Você já ouviu falar em En Yavdad National Park? Hoje vamos sair de nossa tenda em Mitzberamon e vamos visitar este maravilhoso parque localizado no sul de Israel. Um verdadeiro tesouro para quem gosta de aventuras na natureza e história antiga. Com formações geológicas impressionantes, trilhas desafiadoras e piscinas naturais cristalinas, En Yavdad é o destino perfeito para quem busca experiências únicas. No vídeo de hoje vamos explorar juntos a beleza deste lugar e conhecer um pouco mais sobre as preferências de lazer do israelense. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir este vídeo. Agora prepare-se para uma jornada inesquecível. Começando mais um lindo dia aqui em Mitzberamon. Realmente a gente tem dado muita sorte com o tempo. O dia hoje a gente esperava ser muito mais frio. Aqui dentro da cabana tem ar condicionado. Então a noite foi muito tranquila e agora tem um sol maravilhoso. Dá para curtir bastante por aqui. Vamos tomar um café e curtir os passeios de hoje. Bora! Todo hotel Celina todo, a gente já ficou em um, mas a gente já viu em outros. E tem Celina pelo mundo todo. Mas pelo menos aqui de Israel todos têm atividades, yoga e tudo mais. Mas este aqui nessa cabana, que inclusive é uma cabana grande, ela é dobrada. Ela tem um ateliê para aulas de trabalhar com cerâmica argila. Música Chegamos aqui no Enavdat National Park. Dizem que é um passeio maravilhoso. Existe uma piscina natural. Nós vamos conhecer já já. Aqui começa a entrada do parque. A gente tem como se fosse uns fiores, eu não sei o nome disso direito. As trilhas aqui, elas são sempre muito bem sinalizadas. Essa, por exemplo, ela sinaliza branco, azul e branco. Então a gente vai ver várias vezes essa sinalização. Música E no meio do deserto não é que você escuta barulho de água? Música E é muito legal, cara, Israel, porque israelense viaja com a família, criança, vai todo mundo, sempre tem um piquenique. Isso é muito legal. Música Quando você olha lá debaixo, você vê umas faixas pretas muito bem definidas. E aí quando você olha aqui, são umas pedras. Eu não sei exatamente o que é isso. Quem souber, venha aí no vídeo. Música O difícil não foi subir os degraus até aqui, porque está lindo. O difícil é já saber que você vai ter que descer tudo molhado. Música Aqui é como se fosse... A gente subiu essas escadas na parte superior. E ali embaixo é como se fosse uma cachoeirinha da água que a gente vai sair dali. Música É impressionante a natureza, né? Onde você tem água próximo, você consegue ter árvores. Olha que lugar lindo no meio do deserto. Música 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 Se você foi pela trilha branca, azul e branca, voltar pela trilha branca, azul e branca. Música 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 Israel, embora tenha uma extensão geográfica pequena, é um país comparado com os outros super pequeno, ele tem características totalmente diferentes. A gente começou por Tel Aviv, com uma cidade moderna, prédios crescendo a cada minuto. Aí a gente foi para Jerusalém, onde a gente tinha uma parte religiosa muito forte, embora uma cidade que cresce bastante, com muita coisa, turismo muito grande. E aí agora a gente está descendo para o sul de Israel. Então nesse momento a gente está no deserto do Negev e aqui características únicas, um parque maravilhoso que a gente não tem. Então num pequeno país você vê coisas totalmente diferentes. Bom, chegamos aqui no quarto, está um friozinho, gostoso para dormir. Já estamos debaixo aqui do cobertor. Hoje o dia foi fantástico. Se você não deu seu like ainda, Puts, vai lá e dá o like agora, ainda dá tempo. Tchau, tchau e amanhã a gente se fala.